Quero contar para vocês um caso que me aconteceu como professora numa escola onde eu trabalhava e quero que vocês me digam se esta determinada pessoa agiu corretamente ou não. Foi um caso que aconteceu com a coordenação dessa escola, vou contar para vocês, e foi bastante problemático. Então, eu vou fazer aqui até um tribunal, Tribunal da Ramal. Me ajudem a ver se essa pessoa é culpada ou inocente. Aconteceu que eu dava aula no quinto ano do ensino fundamental, na época aula de português, e depois do recreio, numa determinada turma. E essa turma tinha o costume de chegar atrasada sistematicamente depois dos recreios. Não só comigo, com todos os professores que davam aula para eles depois do recreio. Então, a gente sempre teve uma prática de tolerar dois minutinhos, três minutinhos. A gente normalmente fica na porta, fala, vamos lá, gente, vamos entrando, entrando. Depois de mim não entra mais, hein? Frase bem utilizada pelos professores. Depois de mim ninguém entra. E aí a ideia é que você realmente feche a sala e a turma que ficou de fora não entre mais. Claro que às vezes eram muitos alunos, então a gente precisava às vezes flexibilizar. E o pior é que atrapalhava muito a aula, porque aí entra um, entra outro, aí tem outro que foi no banheiro para se enxugar, porque eles estavam jogando futebol, ficavam todos suados. Aí entra mais um, aí chegam mais dois. Então, isso é ruim para eles que perdem o início da aula e para os outros, lógico, porque tem aula continuamente interrompida. O professor planejou uma determinada aula e não dá tempo depois de cumprir o seu planejamento. Quer dizer, todos ficam prejudicados. E aí teve o conselho de classe e nós levamos essa situação. Está acontecendo com você? Comigo também? Comigo também? O que a gente vai fazer? E aí nós propusemos a coordenação que a partir de determinado dia nós avisaríamos os alunos antes, claro, mas a partir desse dia ninguém mais poderia entrar depois do professor. Então o professor daria uma tolerância de dois, três minutinhos, fechou a porta, não entra mais. Combinado, todo mundo? Até fechamos um acordo assim, olha, vamos fazer todo mundo, não adianta um ficar de fora, que aí a professora fulana deixa e você não deixa. Então fechamos o acordo de que todos iriam cumprir. No dia seguinte, lá vou eu dar a minha aula de português e depois do recreio bate o sinal, sobe a turma, faltam em torno de 14, 15 alunos. E eu lá na porta, gente, vamos lá, ó, vou fechar, corre aí que eu vou fechar, depois de mim ninguém entra, vocês já sabem, já foi avisado. Ok. Fechei a porta, faltavam no mínimo uns 10 alunos. E aí comecei a dar aula. Nisso, batem na porta, quem é, abram a porta, é um dos alunos e atrás dele outro e mais outro e mais outro. Eu falei, gente, lamento, mas realmente essa norma foi colocada e vocês não vão poder entrar na sala. Vocês vão para a coordenação que aí vocês vão receber uma atividade para fazer. Vão todos eles para a coordenação, a turma toda ficou quieta, admirada, né? Todo mundo naquelas horas, assim, bem de tensão. Daqui a pouco, batem na porta novamente. Eu lá no meio da aula, então, português, língua portuguesa, sujeito, predicado, cumprimento nominal e toque, 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 porta batendo. Eu vou lá, abro quem é, o coordenador, o coordenador da escola, com os 10 alunos do lado dele. Aí ele fala o seguinte, professora Andréia, vem aqui que eu queria conversar com a senhora. Vamos flexibilizar, vamos deixar eles entrarem só hoje, tá? Eu já conversei com eles, que vai ser a última vez, mas só hoje a senhora pode deixar entrar? Olha, gente, esse dia foi brabo para mim. Tanto que eu me lembro até hoje, né? Foi brabo porque os alunos entraram com aquela cara de vitoriosos. O resto da turma adorou, começaram a bater, é, beleza, né? Professora desmoralizada. Mas o que mais me deixou chateada nem foi isso de desmoralização, os alunos lá triunfantes, porque, no fundo, é o dia a dia da escola, enfim, não é isso o que importa. O que importa é o exemplo de educação que se deu naquele momento. Quando você colocou um limite, você estabeleceu uma regra, e, em vez de colocar uma punição, não como um castigo para a pessoa sofrer, mas como uma forma de corrigir um determinado comportamento inadequado, aquele coordenador jogou tudo no lixo e decidiu, então, flexibilizar a norma passando uma outra mensagem para aqueles alunos e para aquela turma que estava lá comigo. Olha a mensagem para a turma. Ah, então, se eu me atrasar, também dá para ter um jeitinho, né? O que vocês acham disso? Eu quero aqui fazer o tribunal da Ramal. Este coordenador, ele é culpado ou inocente na sua missão como educador? Vocês é que vão me dizer. Vão bater o martelo juntos? Quero te ouvir, coloca aqui nos comentários.